e eu falei que ia trazer essa novidade aqui para vocês e hoje chegou a vez de mostrar de apresentar vocês como faz o passo a passo do Resina Stone que é um produto lançamento da Transfixi esse produto lançou agora na Mega Artesanal que foi essa semana e eu já tô aqui para mostrar para vocês como que trabalha com ele e esse daqui é o tão falado produto de pedras naturais para fazer esse artesanato que é o Resina Stone ele vem exatamente assim nessa embalagem de um quilo e ele tem várias cores disponíveis dentro da embalagem já acompanha esse componente B que no caso seria oito por cento tá em relação à quantidade do produto então ele já vem numa quantidade certa para você aplicar em um quilo de produto então essa daqui por exemplo é a cor agra tá aqui eu aqui eu também tenho a cor por vez lúvio e também eu trouxe para mostrar para vocês a cor Casa Blanca tá qual o diferencial desse produto é que você pode estar utilizando em molde de silicone tá diferente das pedras naturais que você faz revestimento em parede e fachada por exemplo piso escada você vai estar utilizando molde de silicone para criar peças como essas aqui ó de pedras naturais então olha só são pedrinhas mesmo tá pedras verdadeiras tem várias cores nesse daqui por exemplo que é o agra então aqui pelo menos eu tô vendo quatro tons diferentes de pedra de cores de pedras e elas vem assim ó soltinha e aí você faz a mistura com o componente B que eu vou mostrar agora aqui para vocês e aí elas vão ficar uma textura mais úmida tá eu vou colocar aqui uma quantidade vou fazer o seguinte aqui com vocês para a gente saber a quantidade de produto que vai o interessante é jogar as pedras aqui que aí você vai ter certeza de quanto produto você vai utilizar pronto cheguei aqui na quantidade limite vou deixar o potinho aqui para a gente ter referência então a quantidade a o limite aqui vai ser a borda desse molde de silicone então eu vou pegar aqui essa forminha e vou derramar toda aqui no pote de de plástico que é para poder fazer a mistura tá então ele não pode ficar muito molhado e também não muito seco e quem gosta de fazer farofa a textura é tipo essa daqui gente tá é como se fosse uma farofa molhada então ela não pode estar muito encharcada e também não pode estar muito seca então é como se você tivesse colocando um caldinho na farofa tá é literalmente isso então ela vai ficar mais ou menos assim nessa textura ela ainda fica soltinha então agora você misturou agora que você misturou você vai colocar aqui na forma para não ficar com nenhuma nenhum buraquinho nenhuma bolinha de ar você vai compactando aqui bastante ó que assim vai ficar com acabamento muito lindo na hora de você desenformar então se a sua forma ela tiver cavidades que nem essa daqui por exemplo você primeiro vai colocando nesse nessas cavidades e aí depois você vem compactando no resto porque aí você vai garantir que a sua peça não vai ficar com bolinhas de ar tão bom já coloquei aqui em toda a parte da lateral e agora eu vou preencher essa parte de cima tá o que é importante vocês observarem aqui que foi uma dica que foi passada lá no evento é que na hora que você terminar de colocar essas pedras você precisa fazer a compactação da parte de cima do molde que é para não ficar com relevo tá bom porque esse relevo dependendo da superfície que você for colocar como por exemplo em cima de uma bancada se não ficar com aspecto lisinho na parte de cima ele vai arranhar a sua bancada porque isso daqui é pedra tá então você vem aqui ó você terminou aqui de compactar né fez a compactação agora você vai fazer o alisamento dessa superfície na parte de cima e você pode fazer isso com vários tipos de materiais eu vou estar utilizando aqui uma espátula para deixar essa superfície bem lisinha você pode utilizar também uma espátula de silicone não tem problema qualquer tipo de objeto que seja bem retinho você pode estar utilizando para deixar assim ó a camada uniforme tá bom então agora que eu terminei de fazer esse molde de bandeja eu já vou guardar aqui os meus produtos porque cada um tem uma quantidade certa né então não é bom misturar se você vai abrir por exemplo várias cores ao mesmo tempo então o período de secagem desse produto é de 24 horas é a mesma coisa da resina epóxi tá então você vai colocar aqui na superfície não precisa de nivelamento que nem a resina epóxi você vai deixar descansando no dia seguinte você desenforma tá bom então agora eu vou utilizar esse molde aqui de vasinho de planta para fazer a cor essa daqui veslúvio tá vou fazer a mesma coisa para saber a quantidade de pedrinhas que eu vou adicionar eu vou primeiro colocar aqui no molde até preencher a parte de cima até chegar na borda desse desse molde de silicone e agora eu vou adicionar o componente B dessa cor aqui esse daqui é até mais fácil de ver quando tá bem úmido olha a cor aqui que vem no pote que tá bem bem clarinha e essa daqui é a cor mais escura olha que lindo que fica é preto eu acho que tem uns tons cinza também umas pedrinhas brancas então agora eu vou colocar aqui no molde como já é uma super uma cavidade bem mais funda então vou colocar um pouquinho e vou bater para poder compactar tá no fundo que é para não ficar com falha no resultado final eu venho aqui ó batendo compactando e coloco mais um pouquinho aí ó quando chegar no finalzinho aqui da borda tenta não deixar transbordar tá porque senão vai ficar desnivelado a sua peça aí você vem aqui ó só achatando e compactando tá não precisa ficar fazendo movimentos circulares porque as pedrinhas podem começar a sair e não ficar assim ó bonitinha como vocês estão vendo e agora a última cor que eu vou fazer o teste é a casa blanca que já é um pouco mais mais branco e eu vou utilizar esse molde aqui de cinzeiro então vai ser a mesma coisa tá vou adicionar um pouquinho de areia aqui só para saber a quantidade que eu vou precisar e agora eu vou derramar em outra vasilha de plástico e pronto já deixei a areia bem úmida agora eu vou adicionar aqui seguindo o mesmo princípio do vasinho que eu acabei de fazer tá eu vou adicionar um pouquinho nas laterais e vou batendo que é para colocar essa areia compactar para ficar um visual bem legal bom então já estou com meus três moldes preparados então amanhã no caso 24 horas depois eu volto aqui para gente desenformar para vocês verem a beleza desse trabalho voltei já para desenformar esses moldes aqui vamos começar por esse que foi o primeiro então olha é bem facinho de fazer que legal gente do céu olha isso aqui galera que peça linda demais espetacular olha isso gente fica lisinho a parte de cima parte de baixo também que deu uma compactada olha que legal nossa maravilhoso eu tô surpresa assim pessoal porque a primeira vez que eu tô fazendo aqui junto com vocês tá então fica realmente incrível e fica bem duro ó duro resistente bom vamos desenformar a segunda aqui né que já é uma como eu falei uma profundidade maior de molde e uma coisa legal também é que esse molde que você utiliza com as pedras você consegue reutilizar com outro tipo de produto como a resina epóxi por exemplo olha como fica fica normal o molde dá para reutilizar tranquilo olha isso aqui agora olha esse vasinho de planta gente que legal fica até brilhando aqui na parte de dentro nossa muito bacana gostei mesmo olha lisinha a parte de baixo e agora vamos para o cinzeiro né que tá na versão casa blanca versão mais clarinha né para quem gosta olha que legal para quem gosta de um tem um tom mais suave né lindo 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 gente muito legal adorei olha isso aqui três peças incríveis e o molde como eu falei dá para reutilizar saiu normal intacto gente essa cor aqui é maravilhosa eu vou colocar essa bandeja lá no meu banheiro para quem acompanhou a reforma do banheiro tá mais ou menos nessa cor aqui a cor das pedras naturais que eu coloquei na parede então essa bandeja aqui vai combinar muito bem lá olha isso olha o brilho lá no fundo muito legal a parte de baixo também bem compactada e agora pegando aqui o cinzeiro olha só estão vendo que tem um brilho aí também né fica muito legal então agora vocês estão devidamente apresentados esse daqui é um produto como eu falei no início do vídeo que fez muito sucesso na feira porque não tem nenhum produto parecido com esse no mercado então é uma mega novidade realmente isso daqui vai fazer uma revolução sucesso aí no mundo do artesanato e eu vou trazer mais conteúdos dele aqui no canal vou trazer conteúdo dele com outros produtos tá porque toda vez que lança um produto novo eu gosto de fazer testes né para saber até em que ponto vai a produção com esse tipo de material então eu vou fazer conteúdo com concreto com o gesso também com a resina epóxi que já é uma coisa que já vê aqui na minha mente ó então eu acho que será o próximo conteúdo para saber se dá para utilizar junto com a resina epóxi enfim tem muita coisa para fazer com esse produto aqui ele tá aí no mercado já tá disponível a venda tá eu vou deixar o link aqui pra vocês e um cupom bem legal tá bom bom eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido conhecer esse produto um grande beijo fiquem com deus e até os próximos vídeos com mais dicas legais tchau tchau pessoal